Fim de gravação, né rapaz? Mas moço, o homem nunca mais cortava na minha casa. Se eu vim em Rio Preto e não vim, filar um churrasco do Prioto não tá escrito não. Esse homem aqui, irmão. É, moleque. Ó. Normalmente a gente traz dois fardinhos e um Covid. Também são um fim de Deus, né moço? Merecemos. Ó. Tchau, obrigado. Pra quem não entendeu a piada do Arthur, é que a última vez que a gente ficou hospedado aqui no Prioto foi quando a gente descobriu que tava com Covid. Que fase, meu filho. Mas agora, graças a Deus, tá todo mundo com teste, tá todo mundo bem, viu? Não se preocupa. Aê, Rezinha, hein, filho? É, Rui? Rui? Vai, segura, dois horas. Um, caga aí, minha cerveja. Gração do meu padecer serei sempre seu amor